Bom dia, senhoras e senhores, o Círculo de New York tem o prazer de apresentar a mais internacional e maravilhosa consórcio. Ela vem direitamente da Califórnia para o Brasil e nós vamos para você. Agora, Mr. Cooper disse que o New York Circus, muito orgulhoso, trouxe diretamente da Califórnia para o Brasil a mais famosa contorcionista do mundo, Miss Liamara. With you, the beautiful Miss Liamara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Now, ladies and gentlemen, our New York Circus brings to you, directly from Scotland to Brazil, the more famous international comic of the world. Agora, senhoras e senhores, ele disse que o nosso New York Circus tem o grande prazer em apresentar mais um cartaz internacional. Com vocês, o maior cômico do mundo. Eis aí, Mr. Beton. Eu vou cantar para vocês o Nheque Nheque. Bom, mas eu queria que vocês cantassem comigo. Primeiro nós vamos ensaiar lá, depois nós ensaiamos lá de cá, depois o meio. O meio não precisa, porque o meio não faz em lugar nenhum. Vamos ver lá de cá. Nheque, 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 nheque. Vamos ver lá de cá. Bem, bem forte. Nheque, nheque, nheque. Agora é que eu quero ver. Bem forte. Nheque, nheque, nheque. Tanto lugar para fazer nheque, nheque, vem logo aqui. Eu estava só ensaiando. Eu estava só ensaiando. E aqui é lugar de ensaiar? Então, repare que o bicho não tem educação. Sabe é isso. Estava tão bom, né? Vamos aos três juntos agora, vai. Nheque, nheque, nheque. Isso, vamos lá. Eu tenho uma vizinha, uma velha sorteirona. E ela está aprendendo, toca uma sanfona. Por isso, lá em casa, escuto todo dia. A sanfona da velha que não sai dessa agonia. Nheque, nheque, nheque. A velha é um fracasso. Nheque, nheque, nheque. Não sai desse pedaço. Nheque, nheque, nheque. A velha é de amagar. Nheque, nheque, nheque. Ela não para de tocar. A velha incomoda os vizinhos ou de fato. A sanfona da velha me enche o sapato. Por isso, qualquer dia, eu tenho uma ideia. Eu perco a cabeça e rogo a sanfona da velha. A velha é de amagar. Amém. Nesse momento, eu quero prestar homenagem para um pessoal que nós muito estimamos. Minha filha, dona Neuza, seu Henrique. Quer se levantar para receber as palmas dos nossos amigos? A CIDADE NO BRASIL Onde está o engraçadinho? Os palhacinhos estão lá no palco. O palhaço, dono do circo? Papai nos deixou mal, dona Neuza. Ele só queria nos agradar. Vocês de circo acham isso muito bonito? Mas nós agradecemos essas honrarias. Vocês se aborreceram? Eu quis prestar uma homenagem. Foi alegria de ver vocês dentro do nosso circo. O senhor deve estar mesmo muito alegre, com tamanho e humilhação. É isso mesmo. Nós servimos de palhaços para vocês. Papai, vamos para casa. Ninguém pensou em ofendê-lo. Você é o culpado de tudo o que está acontecendo. Esse infeliz casamento com um artista só tem me feito passar vergonha. Eu não admito que a senhora fale assim. Não, deixa a velha para lá. Vai. Espera lá, rapaz. O desentendimento é entre família. E mal educada, por sinal. Ora quem fala. Nem sei porque estamos ouvindo tão ridículas criaturas. Oh, chada cinco. Quem é você para dizer o que pensa? Eu sou a mãe de um louco que deu nome à sua filha. Ah, meu Deus. Vou pegar a mão na cara dessa velha. Vamos embora. Nós nunca descemos a tanto. Este não é nosso meio. Repita isso outra vez. Recolha-se a sua insignificância. Seu palhaço de cerquinho de quarta categoria. Ahh! Oh, minato! 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 ы... Ah! Ai! Minato! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não!